E para você recuperar sua conta Hotmail Outlook da Microsoft, não existe nenhum truque nem mágico. É só você que assiste até o final sem perder nenhum segundo. E quem sabe que uma dessas dicas aí era o que estava faltando para você recuperar sua conta. E essas dicas você encontra no suporte de ajuda da Microsoft. O link eu vou deixar na descrição. Encha o formulário usando um dispositivo que você usou anteriormente para fazer login em sua conta. Em um local onde você costuma usar esse dispositivo. Então a dica aqui é você voltar no local que você já usou essa conta. Para você estar se aproveitando dessa informação aí. É muito importante também que você se conecte na mesma rede de Wi-Fi que você se conectava. Mesmo navegador. Tudo isso aí são sinais positivos para ter uma margem de segurança entre você e a plataforma. Se você pelo menos responder 50% do que eles estão pedindo aqui. As suas chances são grandes de você recuperar sua conta da Microsoft. Eu estou aqui no navegador Google Chrome. Mas você entre no seu navegador de preferência. Você vai digitar bem assim. Hotmail entrar Outlook. Outlook. E aqui você vai inserir a conta Outlook que você quer recuperar. Então eu vou colocar a minha aqui. Já inseri a minha conta aqui. Mas é importante também se o seu aparelho está dando bug. Você pode ir nas configurações do seu aparelho. Aplicativos ou todos os aplicativos. E ali você vai clicar em armazenamento. Limpar cache ou apagar cache. Olhe também na sua lojinha se está precisando de atualização. Então vamos continuar. Após inserir o e-mail você clica em próximo. Aqui você não lembra da sua senha. Você vai clicar em esquecer o senha. E aqui aparece para mim um e-mail. Se eu clicar nessa bolinha vai gerar um campo aqui abaixo. Onde eu tenho que completar esse e-mail aqui. No meu caso. Se fosse um número e aparecer os dois últimos dígitos. Você completaria. Mas se você não tem acesso. Você vai fazer a mesma coisa que eu aqui. Vai clicar em não tenho nenhuma. E aqui nessa próxima janela. Você percebe aqui que automaticamente já tem a conta que você quer recuperar. Abaixo como devemos contatá-lo. Você vai inserir um e-mail diferente que você tem acesso. Pode ser até do e-mail mesmo. E aqui você vai colocar essas letras aqui. E vai clicar em próximo. Agora aqui vai chegar um código lá no e-mail que você inseriu. Já estou aqui no e-mail. Vou clicar aqui em cima. Vou selecionar esse código aqui. Vou copiar. Voltar na janela anterior aqui. Vou inserir esse código aqui. Vou clicar em verificar. Vem para essa próxima janela. Nessa próxima janela aqui. Você vai preencher seus dados pessoais aqui. Com nome e sobrenome da nascimento. Mês. Ano. O seu país. O estado. E o CEP atual. E você vai clicar em próximo. Aqui está sugerindo que você coloque duas senhas. Mas aqui eu só lembro de uma. É essa que eu vou colocar. Vou marcar aqui. Outlook.com ou Hotmail. E aqui abaixo. Já adquiri o álbum da Microsoft anteriormente. Como software, dispositivo ou assinatura. Eu vou deixar marcado como não. Vou clicar em próximo. Nessa próxima janela. Tem essa frase aqui. Recuperação de contas para. E aí vem o endereço que você está tentando recuperar. Para essas perguntas. Talvez você queira pedir ajuda a seus familiares. Amigos ou contatos comerciais. Para confirmar seus endereços de e-mail. E informar a linha de assunto dos e-mails. Então o que você tem que fazer aqui. Você vai colocar aqui o e-mail. E aqui o assunto. Então se você tiver bastante envios de e-mails. Então você coloca o endereço aqui. E o assunto aqui. Eu só lembro de um e-mail que eu enviei. E o assunto também. Então é o que eu vou fazer. E vou clicar em próximo. E aqui eles informam que as informações foram enviadas. Para o e-mail de contato. E em 24 horas eles entram em contato. Para examinar. Se devolvem a nossa conta ou não. Vou clicar em ok. E agora eu vou lá no e-mail. Para dar uma olhada se chegou alguma coisa. Estou aqui no e-mail. Vou clicar aqui em cima. E nesse momento não esperaram as 24 horas. Já chegou aqui o link de redefinição de senha. Para estar recuperando a minha conta. Outlook Hotmail da Microsoft. Eu vou clicar aqui em cima. E o navegador aqui. O Chrome. Eu vou dar um clique em cima. E aqui nessa próxima janela aparece isso. Para podermos permitir que você entre. Para fins de segurança. Você precisa saber a conta da Microsoft. Que está tentando recuperar. Insira. E clique em próximo. É o que eu vou fazer. Vou inserir essa conta. Outlook Microsoft. Que eu estou tentando recuperar. Eu vou clicar em próximo. E agora aqui pede para mim. Definir aqui uma senha de 8 caracteres. Que diferencia maiúscula de minúscula. É o que eu vou fazer agora. Mas antes de inserir essa senha aqui. Se você não está conseguindo. Recuperar sua conta Outlook de forma nenhuma. Clique no botão valeu. Faça uma pequena contribuição. Deixe a sua mensagem com a sua dúvida. E nós vamos analisar a situação da sua conta. Vou inserir a primeira senha aqui. Vou inserir a segunda. E vou clicar em próximo. Clique em entrar. E aqui agora você vai fazer o login com a sua nova senha. Então aqui vamos inserir a nossa conta Outlook. Estamos tentando recuperar. Clicar em próximo. E agora aqui a gente vai inserir a nossa nova senha. Aqui eu inseri a minha nova senha. Cliquei em entrar. E aqui aparece essa notificação. Se eu quero me manter conectado. Geralmente eu clico em não. Mas você pode clicar aqui em sim. Que você vai manter a sua conta conectada. Vou clicar aqui em não. E aqui como vocês podem notar. Eu consegui recuperar a minha conta da Outlook. Aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a esse. Se você gostou do vídeo. Deixe like. Inscreva-se no canal. Ative também o sininho de notificações. Para estar recebendo os novos vídeos. E até o próximo vídeo. Fui. Valeu.